Salve galera do meu canal, o Estoutor Daniel Fernandes na área com vocês em mais um vídeo. Estamos aqui finalizando hoje a aula da nossa amiga Maria Eduarda. Maria Antônia. Opa, Maria Antônia? Eu pensei que era Maria Eduarda, olha, é Maria Antônia. Mas quase eu acerto, né? É verdade. É isso aí, a minha aluna aqui que está nas aulas práticas. Já fizemos baliza hoje. E agora a gente está finalizando a aula e estamos indo ali para a autoescola. Vamos sinalizar para a esquerda. Sempre lembrando que a sinalização tem que ser feita antes de parar. Parar já sinalizando, não é isso amiga? É verdade. Vamos seguir direto. Isso foi só um teste. Um teste para ver se o Estoutor... Ah, para mostrar o que não fazer, né? E se o Estoutor está atento, puxando atenção, né? Sim, exato. Nossa, sim. Muito bem, é isso aí. Fazendo a curva aberta. Vamos seguir direto. Vou jogar uma segunda, né? Sempre prestar atenção no painel. Quando aparece o nomezinho lá, né? Shift. Já pode fazer a troca da marcha, não é isso? Sim. Todo mundo pegando carona com a gente aqui. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Pede para a galera se inscrever aí, amiga. Sim, siga aqui, inscreva aqui. Se inscreva no canal. Deixe o like, né? Sim. E deixe boa sorte nos comentários aí para a nossa amiga aqui logo mais, né? Fazer a prova, ver se eu consigo fazer a prova este ano. Vamos sinalizar e vamos fazer a parada. Um pouquinho no freio. A embreagem toda. E o freio. Aí sempre parar com as duas mãos no volante, né? Após parar, que vamos colocar a primeira, certo? Tipo, não tem um tempo específico. Tipo assim, Daniel, qual o tempo que eu tenho que ficar parado na parada, esperando? O tempo é você conseguir parar com as duas mãos no volante, tá? Observou, tá livre. Vai saindo aqui devagarzinho. E vamos dobrando para cá. Não, amiga, não sei bonita, não é diminuindo. E vamos de boa. Alinhando o carro. Pode acelerar um pouquinho. Assim que alinhar, você já coloca uma segunda. Colocou segunda marcha. Já sinaliza para a sua direita, para dobrar aí na frente. Nessa mangueira aí. Pode acelerar. Vai saltando a embreagem e vai acelerando. Muito bem. Pessoal aqui da sinalização, olha que legal. Tomara que ele sinalize mesmo aqui a área de exame, gente. Tá precisando aqui que a sinalização tá... Tá precária, né, amiga? Tem que adivinhar, né? Sim. Vamos lá. Acelera mais um pouquinho. Isso. Quando ele pedir lá, a partir de 23, 24, já pode passar a terceira. Vamos lá. Vocês pegando carona com a gente aqui. Sentindo um pouco dessa emoção, dessa adrenalina aí com a nossa amiga aqui na direção. Literalmente a adrenalina. Vamos passar do lado esquerdo aí do buraco. Pode ir passando. Liga a seta. E só para tirar desse buraco. Tira mais um pouquinho. Tira mais. Aí. Quase caía. Mas salvou. É porque era mais um pouquinho. Agora sinaliza para a direita. Agora de novo. E vai devagar. Cuidado com esse carro ali, ó. Vai freando um pouco. Dá uma parada aqui que é o tempo que ele manobra lá. Isso. Bora parar atrás daquele carro que está sinalizando lá. Por favor. Toquei no freio. Presta toda a embreagem. E o freio bem devagar. Parou. Não colando muito, né? Tem que manter uma distância de segurança para o veículo da frente. Parou. Coloca a primeira marcha aí. Faz uma resina aí. Como o sinal já abriu, ele está parado um bom tempo aí. Então possivelmente ele não vai sair agora. Então volta um pouquinho. Dá uma olhadinha nos retrovisores aí. Para ver se não tem nada atrás, né? É esse cara que ele não vai sair. Mais um pouquinho. Parou. Coloca a primeira. Vira para o lado, para a esquerda. Para você sair do lado dele. Pode virar. Vira. Pronto. Sinaliza aí. Dá uma olhada do lado. Vai saindo. Pode saindo. Ele não vai sair agora. Desenrola. Como o sinal está fechado, você já vai saindo. Faz a curva aberta lá. Vai. Alinha ele e acelera. Acelera para pegar a terceira faixa. Agora sai aqui na direita mesmo. Posso trocar? Não, né? É. Alinha ele e joga uma segunda. Não, mas eu quero saber se eu posso trocar de faixa. Ainda não. Olha o pessoal vindo aí do lado. Não, sim. Sim, mas que eu quero saber passar. Ah, sim. Pode. Tu vai sinalizando. Para a esquerda. Para observar. Se ficar vindo passando aí. Tu falou que era para eu ter entrado logo na faixa certa, né? Exato. Que era por causa que depois já ficava ruim para ir dobrando. Agora aqui tu vem jogando. Naturalmente. Vai acelerando. Depois dessa van aí. Deixa a van passar. Ó. Vai jogando agora. Vai. Acelera. Acelera mais um pouco aí. Deixa o maluco passar aí. Ele vai deixar a gente dobrar. Vai. Acelera mais um pouco aí. Pode ficar atrás aí. Aqui já ficou em cima, entendeu? Freia, suave. Vai soltando devagar a embreagem. Sinalizando para a tua esquerda. Soltou um pouquinho rápido. Mas não morreu. Sinaliza para a esquerda. Vai embora. Abre mais a curva. Vai girando. Agora já sinaliza para a tua direita. Vai encostando para a tua direita. Seta para a direita. Vai. De boa. Não vem ninguém aqui do lado. Vai jogando. Bora mais lá na frente um pouco. Vai desenrolando um pouco. Aperta a embreagem um pouco. Vai. Gira para cá um pouco para a tua direita. Coloca uma primeira para a gente subir bem aqui essa calçada. A gente vai subir aqui para estacionar aqui mesmo. Vira mais para cá para a tua direita. Vira mais. Vira mais. Para subir a calçada. Isso. Solta devagar a embreagem. Aqui está bom. Aperta a embreagem toda. Aperta toda. Pronto. Põe no neutro. Puxa o freio de mão. Expira fundo. E é isso aí. Chegamos. Sam e salvo. Tem que fazer isso aqui. E sempre dá uma folgadinha. Pois é. Ali faltou só como eu falei. Tinha que ter mudado logo antes para a esquerda. Porque já estava muito em cima o retorno. Então a gente já tinha que ir pegando a faixa da esquerda. Porque a gente já ia retornar. Como abriu o sinal veio muito carro. Então já teve dificuldade para fazer a mudança. Mas só esse detalhe. Questão de prática. A gente vai chegar lá. É isso aí. Valeu. Grande abraço. Tamo junto.